Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um voo decolando e antes de apresentar um grande amigo que está aqui hoje para a gente bater um papo, aquele boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite tradicional dos meus amigos paulistas, Paulo Roberto e Paulo Eduardo, a critério de vocês, podem escolher quem quer dar boa noite primeiro. Pessoal, boa noite, muito obrigado a todo mundo aqui com a gente de novo. Paulinho, eu vou te ver, Serginho, lindo estar contigo, cara. Monato, prazerzaço te receber, irmão, muito obrigado. Cara, prazerzaço, prazerzaço, pra mim também estar aqui, já vi o programa de vocês, adorei, estou aqui, estou feliz de estar aqui. Opa! É isso aí galera, como eu sempre digo, pista liberada, bora voar, Monato. Obrigado cara, seja bem-vindo, viu? Obrigado a vocês. Então, vamos lá, deixa eu dar a primeira tumultuada logo no ambiente, já que vocês já falaram o nome do convidado, né? Já estragaram a surpresa. Meu lado bom, eu acertei, cara. Eu estava preocupado, hein? Nome com Paulo Roberto, meu forte. Então, Monato, brigadaço. Monato, pra quem não sabe, é um baita diretor de fotografia, de cinema. Conheço o Monato há alguns anos. É uma das referências do Brasil, vamos falar, não seja modesto. E é um dos caras que eu mais admiro no mercado, a gente já fez vários... Já tive a sorte de participar de longa com ele, ele já rodou algumas coisas comigo com clipe, coisa e tal. E aí a gente convidou o Monato pra vir bater um papo, aproveitar que ele tá aí, vias de ganhar um prêmio no dia 10 agora, de direção de fotografia do filme Kardec. Não, e a fotografia tá, cara, não tem outra palavra, tá foda. Eu vi, eu vi o trailer e tudo, fiquei assim... A gente viu o trailer. De cara. Então eu vou botar... Vocês querem começar perguntando ou... Segue a bola, Serginho. Pestão com vergonha, né? A gente é sem vergonha, cara. É, tá, mas eu não vou lá pra trás, eu vou aproveitar... Eu começo, eu começo, não tem problema, eu tenho a curiosidade legal. Qual que é a... Esse filme não fui eu que fiz, vai devagar, né, que você vai perguntar. Os caras adoram essa caninha. Qual que é a diferença de você filmar uma telenovela e um longa? Atualmente, a diferença é muito pouca. Muito pouca mesmo. A telenovela, ela tem um volume de produção e você tem que ter uma agilidade muito grande, porque você tá filmando e você tá no ar ao mesmo tempo. Então você tem que... Eu acho que pra fazer televisão, você tem que ter muita experiência, porque atualmente, né, porque, assim, a linguagem da novela tá muito parecida com a do cinema, né? A textura, a fotografia, tá tudo muito igual, né? O vídeo deu uma nivelada. Então, eu acho que atualmente você tem que ter bastante experiência, porque é tudo muito rápido, entendeu? Você tem que pensar e fazer, entendeu? Logo porque você faz 18, 19 cenas por dia, é uma coisa... Não dá nem pra saborear, eu fico com essa coisa. Às vezes eu faço uma coisa bonita na televisão, bem bonita, e fico querendo admirar aquilo, mas não dá tempo, porque já tem outra coisa entrando que você tem que... Entendeu? É muito... É linha de produção. Eu vou ser sincero, eu não tenho a menor ideia do que um diretor de fotografia faz. Pois é, você e todo mundo, né? Porque, assim, minha mãe, por exemplo, morreu e não sabe o que eu faço, né? Um diretor de fotografia, ele é um... Ele é um cara, assim, geralmente é o primeiro procurado pelo diretor quando ele quer fazer um filme, né? Eu diria que o diretor de fotografia é o parceiro direto do diretor, é o cara que realiza as ideias e o sonho do diretor, e também contribui com as suas ideias. Eu acho que tem três pessoas da linha de frente da criação do cinema, e quando eu falo cinema, eu vou falar cinema, mas também serve para a série, para a novela, para tudo, que é o diretor de arte, o diretor de fotografia e o diretor. Essas três pessoas, elas têm um conceito do filme, elas fabricam o conceito do projeto, né? Eles, a gente... É muito curioso, quando você pega um roteiro e lê, assim como você pega um livro, cada um tem uma ideia na cabeça do que que... E aí, quando a gente vai conversar, a gente começa a estreitar essas ideias, né? Porque quando você lê um livro ou um roteiro, você lê e você fica imaginando as cenas, né? Mesmo que você não vai filmar, né? Mesmo que você só está lendo um livro, você fica imaginando as cenas. Então, cada um imagina de um jeito, né? Aí, cabe ao diretor colocar o dele e pegar o que tem de melhor que cada um está trazendo e juntar e levar para frente, né? E a diferença que tem entre o diretor de fotografia e o diretor de arte, nessa trinca, é que o diretor de arte, ele faz o trabalho dele, o trabalho dele é pré-feito antes de filmar. E o diretor de fotografia, assim como o diretor, ele faz o trabalho dele no set na hora. O diretor com os atores, né? Porque eles vão representar e ele vai mexer nessa massa, né? Que os atores vão trazer para esse bolo, né? E o diretor de fotografia também, porque você não pode iluminar, você pode até pré-iluminar alguma coisa, mas você não pode iluminar e fotografar uma coisa que ainda não está ali, né? Então, é um trabalho que é feito quase que na hora, né? Claro que a gente pré-faz as coisas, se garante com equipamento, se garante com o que foi discutido, com o que foi conversado, mas, na verdade, na hora de fazer mesmo é ali, né? E o diretor do UFIA faz ali, na hora. Ah, mas pegando esse gancho aí, esteticamente... Tipo assim, quando o diretor vai conversar contigo, ele traz alguma referência? Tipo assim, eu... Ele traz a referência, a gente pede a referência. Eu pergunto logo da referência. Diga uma coisa, o que você imaginou? Qual é o filme que você gosta e qual é o filme que você acha que vai se adaptar mais para essa história? E aí a gente ou vê junto, ou cada um vê e depois a gente conversa. E aí eu também vou fazer a minha pesquisa e aí vou sugerir coisas, né? A gente vai puxando a brasa para a sua sardinha, né? Envolvendo aonde a minha fotografia rende melhor. E aí a gente vai construindo, né? E aí o diretor de fotografia, um diretor de arte, eles vão determinar as locações, os locais de filmagem. Eu, por exemplo, que eu ultimamente tenho gostado muito de trabalhar com luz natural, estou achando a coisa mais tesuda de fazer no momento, assim. Mas às vezes não é possível, né? Porque você... Questões de tempo, de coisas que acontecem no set, ator que tem problema, roupa que não chega, não sei o que, não sei o que, aí você perde a boa luz, aí você tem que reproduzir aquilo, aí você tem que ter um equipamento para garantir, enfim. A gente vai indo, né? E é basicamente isso. O diretor de fotografia, ele tem essa responsabilidade, eu acho, de selecionar, até vou dizer assim de uma forma, o que é visto e o que não é visto. Através da luz, ele pode fazer isso. E é isso. É, na real você... Não, não, está legal. Tipo assim, você vai com uma coisa idealizada, mas não quer dizer que essa coisa que você idealizou vai acontecer no set, porque tem N variáveis que podem acontecer. N variáveis, N variáveis acontecem. Então, na realidade, quando você monta a sua estrutura de luz e basicamente de luz e tudo, você já vai pensando nas lambanças que podem acontecer no set, porque tem que estar precavido no equipamento. Você tem várias referências, até o próprio roteiro às vezes sugere isso também, e aí você tem que seguir. mas às vezes o roteirista escreve sugerindo coisas, e quando você vai para a locação ou você vai para o estúdio e por uma questão de grana, você não tem aquilo exatamente que está escrito. Então, você tem que ser criativo com isso. E aí, quando você vai para a televisão, que eu fiz a pergunta foi o Paulo, né? É. Olha, os dois são Paulo. É bom que não dá para ir. E aí, quando você vai para a televisão, isso é muito mais veloz, né? Porque é uma linha industrial, né? Quando você vai fazer uma novela, é uma linha industrial. Agora, Nonato, vou mostrar... Eu estou impressionado, o que mais me impressiona, assim, falando um pouco de novela, eu tenho feito novela ultimamente, cara, os atores são, assim, de uma capacidade, né? Não sei como é que consegue gravar tanto diálogo, né? Uma coisa impressionante, né? Eles não têm vida. Os atores, né? Os principais, eles não têm vida. Eles saem dali, eles passam uma noite decorando aquilo que vão repetir no outro dia, depois vão ler de novo, e depois vão repetir. Os caras passam um ano vivendo isso. e eu o admiro, viu? Sinceramente. Admiro. É a mesma admiração que eu tenho pelo Paulo Roberto, que não consegue gravar um nome. Agora, essa coisa da direção de fotografia, dos diretores de cinema terem ido para a televisão, era uma coisa que lá atrás tinha uma barreira danada, né? Eu, pelo menos, porque tinha aquela coisa do preconceito, da lentidão do fotógrafo, do diretor de fotografia de cinema, então o cara não ia ter time para rodar o que tem que rodar de cena num dia, então eles não eram chamados. Eles faziam... A fotografia de cinema era absurdamente mais linda, mas os caras de televisão não chamavam porque achavam que os diretores de fotografia de cinema eram muito lentos para rodar o dia. Aí teve uma geração que quebrou um pouco isso, né? Acho que o Daniel Filho foi um dos que levaram os diretores de fotografia para a televisão. O Guel Arraes, que me levou para a televisão. Eu fui para a televisão fazer Armação Limitada. Esse cara foi inovador desde a década de 80, né? É, é. E aí a gente foi para a televisão. E aí, muita gente de cinema, muitos fotógrafos não se adaptaram porque queriam fazer lá o que faziam no cinema e era uma outra... um outro ambiente. Era uma outra coisa. E eu lembro que as pessoas de cinema, não os fotógrafos, mas... de uma forma geral, assim, tinham um pouco preconceito mesmo com a televisão porque achavam que a televisão era um rádio com uma imagem. Não era... aquilo não era... não era cinema. E... e tinha muita gente na televisão de rádio, né? De rádio, né? Inclusive, a novela é uma... ela vem do rádio, né? É, o rádio que ganhou a imagem, né? É, exatamente. E aí... é... a gente poderia melhorar essa coisa do rádio, né? E foi isso que eu acho que eu fiz de Gabora. Alguns fotógrafos, a gente começou a ir para a televisão e... e aí eu acho que a gente contribuiu bastante, né? Para a televisão. Eu acho... Tem essa qualidade hoje que tem, eu acho que a gente foi bem responsável por isso. É, mas aí eu acho que tipo, uma das coisas que ajudou, já que os dois estão muito calados, eu vou botando lenha na fogueira. Uma das coisas que acho que ajudou, não sei se é impressão minha, Nonato, mas tipo assim, a coisa do digital ter chegado e ter evoluído tão rápido, eu acho que ajudou o pessoal de direção de cinema, de fotografia de cinema, a migrar mais rápido para a TV. Não sei se é uma impressão minha, mas é a sensação que eu tenho. Com certeza. Porque tipo, os diretores que só faziam fotografia de televisão começaram a tomar na cabeça com a tecnologia do digital. E bem ou mal, o diretor de fotografia de cinema, o digital veio e vocês tiveram que adaptar o digital, né? Você teve que começar a largar os negativos e falar, cara, não tem mais jeito. É, mas eu te confesso que foi mais fácil, sabia? Ah, então ótimo. É, foi mais fácil te dizer por quê. Porque trabalhar com negativo é muito legal, mas ele é um processo diferente, assim, né? Você, primeiro que o fotógrafo tem que expor o filme, coisa que o digital já não precisa, ele já vem, né? Você pode, ele já te dá uma exposição e você melhora ela ou você, né? E aí, e fora isso, quando eu comecei a fazer cinema, a gente não tinha o monitor no set, não existia o monitor, né? Então, o diretor de fotografia era mais importante do que é hoje, porque ele, era ele, a primeira pessoa que via, através da lente da câmera, que ele operava a câmera, ele via o quadro, né? O diretor olhava ali, tal, não sei o quê, mas quem rodava era o diretor de fotografia. Tinha um ou outro diretor que rodava, mas quem rodava mesmo era o diretor de fotografia. E aí a gente, o vídeo deu essa democratizada na imagem, né? Abriu mais, né? Eu acho que no início, quando ele começou, ele deu até demais. Hoje em dia, a gente restringe um pouco ali as opiniões, porque era um pouquinho que todo mundo via, todo mundo via que só o diretor de fotografia via. E aí, e essa coisa do filme, você filmava e você não tinha resposta ali. Você tinha que mandar para o laboratório, o laboratório tinha que revelar, ele tinha que copiar para um positivo e você tinha que assistir sem som para ver se estava tudo bem. Aí você descobria os problemas, aí você descobria que o foquista errou o foco, que tem um arranhão, que esse arranhão você não sabe se veio do laboratório, se veio do chassi da câmera, e era uma infinidade de problemas que você tinha que administrar. E aí o digital acabou um pouco com isso, né? Mas aí, mas com isso, e você tentando dominar esses problemas todos na época do filme, quando você chegou no digital, pô, aí foi beleza. Eu iluminava na fotografia química, né? Fotografia filmica, e contava com o meu olho, né? Meu olho, entendeu? Era aquilo. Às vezes eu ia dormir e ficava, porra, meu Deus, será que eu fiz certo? Aquela coisa ali, não sei o que, não tinha, não tinha, no início, né? Não tinha a certeza daquilo, né? Até ver o copião, e ver que acertou o que errou, né? E isso vai treinando o seu olho, vai treinando o seu olho. Quando você vira um diretor de fotografia de filme, é bom, você está com o olho muito bem treinado. Quando você vai para o vídeo, você ilumina, que é uma beleza. Aí, tranquilo. Eu acho que, para mim, foi uma escola muito boa, e eu acho que, graças a Deus, ter começado no filme. A galera que vem de filme, é outro, como diz o outro, é outro patamar, é outro papo, é outra visão. E uma coisa, assim, que é muito legal na direção de fotografia, também, é que você participa desde a pré-produção até a pós, você vai até o final, você tem um período que você sonha um pouquinho, que é o período da edição, mas aí também você é chamado para ir lá para dar a sua opinião, porque você também contribuiu com o conceito do filme, e muitas vezes com a narrativa do filme. Você vai lá e, às vezes, o diretor está um pouco assim, você tem que fazer, entendeu? Se o diretor, então, é de primeiro, segundo filme, então, você fica muito tudo nas suas costas, então, você tem que ir lá também na edição, dar uns palpites e tal, e você, pô, faz assim, faz assado, e depois você vai até, né, após, então, a gente, o diretor da fotografia tem essa, esse longo, ele percorre o filme inteiro, né, da pré, da produção, da rodagem, da edição, do efeito, vai lá, se vê se o efeito, né, se está encaixado na cena, na cena e na fotografia, né, se a luz está sendo construída pelo efeito, corresponde com a luz que você construiu do filme, enfim, aí você dá palpite nisso, aliás, foi muito legal fazer isso no Kardec, sabia? e a gente filmou em Paris, né, e ficou duas semanas em Paris filmando os atores e captando muita imagem de Paris, né, e depois a gente veio para o Rio e fez tudo aqui no Rio, e aí tinha essas coisas, né, esses casamentos de luz, né, eu tinha que reproduzir aqui o que a gente tinha captado lá, e esse tique está tudo envolvido na mesma, né, acho que o filme tem uma coerência de luz, é, embora a gente tenha filmado o Rio e Paris, parece que você está em Paris o tempo todo, né, e, então, o diretor da fotografia também tem essa função, né, de, de ser um parceiro de caba-raba do filme. É, na real, na real foi uma coisa que, quando começou a surgir a pós, e a pós começou a ficar mais poderosa, na verdade, o envolvimento do diretor de fotografia aumentou absurdamente, porque é exatamente isso, um cara de efeito que não é um cara que tem uma base de fotografia, que tem um monte de cara de efeito assim, ele faz uma cagada no filme, assim, que você vê, você vê aquela coisa, o avião está voando, mas a cena não é, tem nada a ver, eu falo, cara, o que é aquilo, sabe? Tá em layer, né, a gente chama sanduícho, pegou a cena do filme, pegou o efeito, jogou lá, botou uma em cima da outra e foi, ele não faz o tratamento pra você, você tem N brincadeiras pra ser feita. Eu ia te falar do Kardec, porque, tipo, eu via, eu não ouvi o filme, mas eu vi o trailer. Mas o filme não foi lançado ainda, foi? Não sei. Não foi lançado, foi lançado e o filme está na Netflix. Ah, tá. Ele foi pro streaming? Foi lançado em maio, não foi isso? Mas ele foi lançado, ele foi lançado antes da pandemia. Acho que em maio. eu diria que é quase biográfico, né, mais até que biográfico que espírito, assim. E, claro, tem aquelas mesas, as coisas todas do espiritismo e tudo, mas tem a descoberta do Kardec, né. E aí, então, ele é mais biográfico, assim. E aí, ele teve essa carreira de cinema que ele deu esse um milhão, quase um milhão de espectadores. e aí, na época que a gente fez o filme, a Netflix já tinha entrado no filme, ela queria o filme. Mas aí, eles tinham um contrato, tinham um ano entre exibição de cinema e e aí, ele entrou e está lá na Netflix. Ele ficou um tempo, agora saiu, mas ficou entre os dez tops da Netflix por um tempo. É bacana. Essa coisa do espiritismo é um, cinematograficamente é muito legal, sabia? Porque é um mundo que você pode viajar para interpretar para viajar, para fantasiar, você pode fazer uma... Que tem muito isso nas cenas que eu vi do trailer. O diretor é o mesmo do nosso lar, né? É, o diretor do nosso lar. Agora, o Kardec, eu tive a sensação do que eu vi de imagem, a tua fotografia continua amadurecendo para cacete, sabe? Eu olhei e falei, cara, coisa linda no trailer. Vou te falar, eu vi um monte de filme teu, óbvio que cada filme tem a sua linguagem, mas eu senti, teve uma série que você fez, acho que foi uma série que você fez para a TV, logo no início, quando começou a coisa do HD e tudo, que me chamou muita atenção porque eu não me lembro o nome dela. Eu não fiz o dever de casa e não vou lembrar o nome dela. Mas tinha um visual, se eu não me lembrar, tinha um negócio de uns dúvidas. Justiceira, talvez? Era a Justiceira. Justiceira. Ali já me chamou muito a atenção a tua foto, o tipo de fotografia que você tinha conseguido botar dentro da televisão. Aquilo me chamou... A Justiceira a gente conseguiu fazer em filme, na televisão. Porque também tinha uma coisa assim, a televisão tinha um preconceito também com o negativo. A engenharia da televisão tinha um... Não era um preconceito, era porque eles perdiam o controle do material. É, o imediatismo, né? É. Porque ele teria que mandar para o laboratório e teria que sair de dentro da televisão e ir para um... De terceirizar. A televisão começou a pensar em terceirizar na época que a sociedade pensou em terceirizar. Então, naquela época, ninguém pensava nisso. E para você fazer um produto como esse, você tinha que terceirizar uma parte da pós, você tinha que fazer o laboratório de fora. E aí, o Daniel conseguiu lá com o Boni. Eu acho que o Boni não tinha esse medo. Mas eu acho que a engenharia tinha esse medo. Ah, porque você está naquelas coisas de Globo, de tipo, ah, o produto da Globo saindo antes de ter estreia, vai vazar... Aquela velha história, a gente conhece. É, eu falo a verdade, não sei exatamente o medo qual era, mas... Mas... Porque naquela época não tinha nem... Nem pirataria, né? Isso não existia, mas... Mas eu acho que era exatamente sair do controle, né? Do controle... De dar alguma... Alguma cagada e aí, nego, vai falar o quê, pro Boni? Loco o quê, né? Fora. Fora. Tiraram daqui. Porque não fizeram em vídeo. Vídeo aqui com o VT. A gente teve a oportunidade, por conta do canal, de conversar com a galera de cinema. E eu e o Paulo, a gente conhece apenas como telespectador mesmo. Cara, eu jamais na minha vida ia imaginar que a produção de um filme envolvesse tanta gente, cara. Porque, pelo que você está falando aí, Nonato, você tem a roteirista ou o roteirista, e isso passa por vocês lá, o diretor de fotografia tem acesso a isso, o diretor do público. Enfim, né? A Paula falou... A Paula falou um negócio interessante pra gente. Ela falou, eu vou mostrar pra vocês que cinema não é só glamour, não, vou mostrar o outro lado. É a Paula que falou. É uma ralação. É uma ralação, cara. Eu trabalho... Vou te falar. 14 horas por dia quando eu estou filmando. E filmagem, Nonato, a gente... Quando a Paula começou a falar, eu brinquei, né? Falei, filmagem o pessoal acha uma coisa muito legal, vai pro set, eu falei... eu acho que é só esse glamour, né? Aí o Nonato demora assim, uma hora pra fazer uma luz de uma cena, aí quando você roda, você roda 10 segundos. Rodou. Tá valendo. Desmonta a porra toda, de lugar, tatatatatá. É isso. Você não roda... Cara, como é que... Deixa eu... entrar na... na minha parte ignorante do negócio. Como é? É sério, é sério. Tem umas coisas que não adiantam, Nonato. Não dá pra você... Como que eu sei? Eu, sem ter lá, tô no cinema, tô vendo a foto. Adorei o filme. O que foi, cara? Tô falando. Que mania. Ó, como que eu sei que a fotografia tá boa? Como eu leigo, consigo identificar... Não tem que ser o cinéfilo, porra, pra saber isso? Ou só o agradar já tá legal? Exatamente. Exatamente. A fotografia ajuda muito a contar a história. Bastante. Ou pode atrapalhar, né? Ou pode atrapalhar. Você não pode fazer, por exemplo, tem alguns conceitos que você tem que... São claros, você tem que fazer. Você não pode fazer uma luz, vamos dizer, absolutamente clara e colocar um suspense, um drama, porque não vai... Não encaixa. Não vai criar... Você pode ajudar o drama, você pode ajudar a contar a história. Se você fizer uma luz mais pesada, as cores, né? São super importantes aí, nesse momento. E isso tem a ver com o figurino dos atores? É, fotografia... Ou não? É. Aí você discute isso, o fotógrafo discute com o diretor de arte e aí chega o figurino que também vai sugerir coisas também, mas você diz, pô, a gente precisa dessas cores aqui, porque essas cores são melhores pra... pra... pra que fique mais alegre, que fique tão pesado. Ao contrário de um drama, vou chamar drama todos os gêneros mais pesados, assim. Aí você já... Já parte pra uma coisa mais fria, né? Aí você quer até fazer uma coisa mais... Esses são conceitos clássicos que funcionam até hoje na fotografia e que ajudam com a história. Ajudam muito com a história. Quando que eu ia imaginar isso, cara? Ó, essa camisa que você tá, não tá funcionando, vai ter que mudar. É o diretor de arte que a gente falou isso, José. Pois é, mas aí... O que que eu posso fazer? Eu só tenho essa, sou professor, eu ganho pouco. Mas aí, vamos falar assim, passa ali no figurino e troca de camisa. Isso aí. Não tem desculpa. Tem os lances que a gente percebe, não... Hoje faz tempo que eu não assisto mais. Mas tem o lance de fotografia que é tipo filme iraniano, filme francês, ou o próprio filme europeu como se costumava chamar antigamente. Eles têm um lance de fotografia diferente, né? Da nossa, do americano. Tem. Ou não? Tem, mas aí é uma questão... Primeiro que esses filmes têm uma narrativa diferentes, né? eles são construídos... Os americanos seus filmes são mais... São mais... É... Clipados, né? São mais planos... Muitos planos. Geralmente. Atualmente, nem tanto. Atualmente, eles são mais... Porque eles também são influenciados por esses outros cinemas. Os iranianos são os planos mais longos, né? A luz do próprio dia, né? Na Europa, não tem sol, né? Eu filmei em Paris duas semanas e não vi o sol lá. Eu filmei e quando chegou aqui eu tive que fazer o nublado quando estava sol aqui. Porque não casava uma coisa com a outra. Então, tem características assim que determinam essas coisas, né? Além de... Além da narrativa do filme, né? Hoje em dia está um pouco mais na moda assim você filmar, eu acho, né? Deixar o ator solar um pouco mais, né? Fazer menos... Mas tem filmes que você é obrigado a sair cortando mil planos, né? Porque você tem que dar ritmo. Você tem que dar para a edição a possibilidade de se aquilo ficou muito chato você tem que ter uma maneira de na montagem você modificar aquele ritmo, né? Por isso que a gente fala que a edição tipo um bom montador às vezes salva uma cena ou algumas cenas com a cenagem que ele faz a edição que ele faz porque ele modifica aquela filmagem com o arrastado o cara consegue dar um timing diferente. E às vezes até a falta de dinheiro contribui para para o filme, né? É incrível isso, sabia? Mas às vezes contribui. Fica mais criativo. Fica mais pra tudo. Porque você... Porra, o cara filmou os planos tão longos mas ficou tão bom, né? Porque o cara não tinha dinheiro para filmar mais, entendeu? E ficou... Mas funcionou. Ah, isso a gente roda muito em clipe, né? Lembra quando a gente ia rodar os clipes? Puta, tem quantas lá? Só tem quatro. Tem que dar. Tem que dar. Você tem o roteirinho aí tem que ter uma pensagem exatamente como é que a gente vai rodar porque só tem aquilo de negativo para rodar. Não tem aquela de compra mais uma. Não tem dinheiro. E uma coisa que ajuda muito assim, por exemplo, na formação de outro fotografia eu acho que é fazer documentários. documentário é muito precário, né? Em relação a longa-metragem, ficção, né? A longa... Porque você não tem... Você tem a câmera, a equipe é mínima, você tem a câmera, um assistente e às vezes você e o assistente tem que se virar e botar o refletor que deve ter dois só dos dois refletores e aí você tem que usar a criatividade. Eu lembro que eu fiz fazer um documentário no Nordeste e aí a gente... O exterior o som era tão violento que você não conseguia fazer uma exposição no interior que você conseguisse enxergar alguma coisa lá fora. E era importante essa informação de você ter lá fora você ter... Você ver alguma coisa porque quando você fazia a exposição para dentro explodia janelas, explodia portas, explodia tudo, você não via nada. E aí a casa era de palha. e aí eu tinha uns quadrados de lisonene que a gente usa para filtrar a luz para ela ficar mais suave e eu lembro que conversei lá com o dono da casa, falei com o diretor, falei não sei o que, se permitia que a gente abrisse ali um pouco a palha aí de cima, aí ele concordou e tal, não sei o que, a gente foi lá, abriu e aí conseguiu equilibrar mais a luz. isso gera uma técnica que você está sem condições de fazer, mas acaba gerando uma técnica. Quer dizer que você tirou o telhado da casa do cara. Da casa do povo. Não, ele está bonzinho. Não, fui lá e abriu. Uma casa com o dedo só o arco. Aí quando eu fiz um filme também chamado Olhos Azuis do Jofre, que morou numa ilha lá no Rio São Francisco, eu tive o mesmo problema. Eu me lembrei dessa história. Falei, pô, vou te estelhar aqui. Aí falei com a produção, aí falou com o dono da casa, aí falou, pô, vamos contratar um cara para telheiro, né, para poder fazer porque estelhar é fácil, o cara botar que fazia aquela telha com o cara. Montar de novo, né? Aí a gente foi lá e contratou. Era mais barato contratar um telheiro do que trazer luz, botar não sei o que, blá, 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 fazer um telheiro. Então, aí estão essas, às vezes assim, estou dando esse exemplo, porque assim, às vezes a falta de dinheiro faz com que a coisa ande para um lado que é legal. Às vezes atrapalha, mas também, às vezes, ajuda muito. essa história é legal porque aí você esbarra agora, agora vamos para o lado da Paula. A Paula recebe lá o plano de quem vai contratar, o que vai ter de custo no filme, aí ela vê lá um telheiro, ela fala, o que que o Devo está inventando de contratar uma porra com um cara de telhado para a cena, se não tem isso para rodar? Aí tem o direito, a fotografia inventou, tem que explicar para ela o porquê do dinheiro. Aí começa, é o outro lado. Exatamente. Porque é assim. Agora, diz uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa aí, Serginho. É uma curiosidade. É uma curiosidade, cara, porque você tocou no clipe e... Tocou no quê? Clipe. Videoclipe. A gente é tão leigo que, meu, a gente senta e assiste só. E aí eu estou pensando em dois clipes do Serginho. O Olho Certo do Detona Alta e o Salto no Rápido. É tudo o mesmo esquema? Diretor de fotografia, roteirista, é tudo o mesmo esquema? É o diretor de fotografia do Olho Certo. Está do teu lado aí, ó. É ele. Então, porque assim, se eu for pensar... É verdade? Desculpa, só... Não, não. O clipe Olho Certo é totalmente diferente do clipe do Rápido, o Salto. São dois totalmente diferentes. Mas, que nem um aluno me disse uma vez, a minha leiguice é no sentido de, cara, roteirista, diretor de fotografia, tudo o mesmo esquema que for um longa? É a gente... É o mesmo esquema como se vocês estivessem fazendo um longa de duas, três horas? É a medida do possível, né? Como atitude, sim, mas, às vezes, a gente não tem a condição de fazer, né? Exatamente. Porque, na realidade, o que acontece? Como é que funciona o clipe? A gente recebe a música e a letra. O roteiro, quem que faz o roteiro, Sandinho? Lá na produtora, a gente fazia o roteiro. Era nosso mesmo. Então, tipo assim, o Salto, por exemplo, quem fez a fotografia foi o Maurinho Pinheiro, do Rapa. Então, na realidade, esse roteiro foi meia quatro mãos. Foi eu, Bruno Murtinho, Bruno Murtinho, eu, Bruno Murtinho, escreveu a maior parte do roteiro, eu ajudei com algumas coisas e a banda também olhava para ver o que a gente tinha feito de coisa. O Detonautas já foi roteiro totalmente interno da Twister, da minha produtora. Tipo, eu sentei com um dos malucos lá que queria fazer uma linha visual, aí a gente sentou, trocou a ideia, a gente pegou o roteiro. Aí a gente chama, no caso do Alisson, não é nada, você está podendo fotografar? Ele não estava fazendo nada. Aí eu faço aquela oferta de cachê para ele, maravilhosa, que ele fica feliz, aberto. Maravilhosa você, né? Clipe no cara, clipe é uma roubada. Mas o que a gente vicia nesse negócio de fazer cinema também, de fazer filme, a gente gosta. Porque está parado. Mas, ô Serginho, mas peraí, aí você chamou o Nonato para fazer a fotografia. Ele vai participar da parte que tem ali a banda tocando, aquela parte que é, como é que chama? Da marionete? É. Também? Ele também. Lembra que a gente rodou de marionete no Croma, Nonato? Lembro, lembro, lembro. Eu lembro que a gente fez um clipe dos Raimundos. Isso, Rodox. Rodox. Que, aliás, eu dirigi, ele lembra? Você lembra? Eu dirigi, fotografei, fiz as duas coisas. Tinha uma moça que vinha de São Paulo e não veio, e aí chegou na hora. Lembra disso? Não sei se você está lembrando. Lembra. Pô, tem que rodar. Aí eu falei, vambora, vamos rodar. Vamos rodar. Aí eu peguei, aí, porra, tinha visto um clipe, cara, que eu tinha achado muito legal, que era, o cara cantava, mas em vez dele ficar contra um fundo de luz, um fundo, não sei o quê, ele colocou os instrumentos, assim, distribuiu os instrumentos em volta dele, assim, botou a bateria, baixo ali, ou não sei o quê. Então, onde ele ia, você tinha um fundo de alguém, eu lembro que a gente fez isso em cima daquela plataforma. No armazém. No armazém. E aí, pô, tem um efeito especial, cara, aliás, muito bom aqui, o cara. A gente precisava, a moça, não sei se vocês viram, mas a moça saia de dentro de um livro, né, de dentro de um livro, e aí, ela tinha que sair de uma superfície branca, absolutamente branca. Branca. E aí, o Serginho pode dizer quantos litros de leite foi, mas a gente fez com leite, banheira, ficamos numa banheira, enchemos de leite, o Serginho arrumou uma mulher, não sei aonde, uma louca, porque pra fazer aquilo só não é louca, né? E a gente filmou no reverso, não foi isso, era negativo, a gente filmou o contrário, a gente filmou no reverso. E aí, ela deitava, na banheira, ela afundava na banheira, acho que foi isso. Foi, foi isso aí. A gente, na realidade, a gente rodou, a luz daquele clipe é linda. É. Ela vi no... Aliás, Sérgio, você podia, depois me mandar um... Você tem ele em link? Tem um link dele? Deve ser na internet. Te mando, claro. Te mando. Ah, legal. Eu não tenho ele. Ele, esse, na realidade, foi o seguinte... É que, na realidade, não era mais Raimundos, era o Rodolfo, era o Rodolfo com a banda, com a banda nova. Foi quando ele saiu do Raimundos, né? Isso. É a época que a gente ainda pegou ele, daí fica meio rebelde. Tanto que ele fez um efeito com a menina, com aqueles livros voando em volta dela. É incrível aquilo. Muito legal. Muito legal. Me manda, me manda, Sérgio, vou adorar a pena. E esse efeito da banheira foi o seguinte, era exatamente isso. O efeito era o quê? A menina tinha que sair de dentro de uma capa de um livro, de dentro de uma página de um livro. Pô, como é que eu vou rodar a menina branco, no fundo branco, que ela saia de dentro dele? Aí a gente, discutindo tecnicamente, falou, porra, se ela estiver num líquido branco, consigo fazer ela saindo, como se ela estivesse saindo de uma página branca. Agora, que líquido branco? Pinta, aí a gente só pensa o que poderia ser. Aí alguém deu o estalo. Cara, leite. Porque ele é denso, ele é mais denso, e a gente vai conseguir fazer o que a gente precisa. A gente encheu a banheira com 700 litros de leite. Nossa! Que louco! E a menina pode... Tanto que eu brinquei depois de rodar, eu falei, você pode agora botar no teu público que você tomou um banho de leite. Finalmente! E a gente teve... Aí o que acontece? Como ela estava toda produzida, foi a última cena do dia, quer dizer, do clipe, porque era a última coisa que a gente ia rodar, porque depois disso a menina estava estragada. Estragava a roupa, cabelo, maquiagem, ia tudo pro saco. E não tinha chance de rodar duas vezes. Porque se errasse, acabou. Era leite, ia ter que jogar o leite fora. Não tinha dinheiro pra fazer isso. Aí a gente teve a ideia que foi... E ficou legal porque vocês fizeram uma composição com as... Com as páginas do livro. Com as páginas do livro. Então, primeiro saiam as letras. Isso. Aí depois surgia ela da página. E aí a gente rodou ela mergulhando. Tipo assim, aí a gente tinha um outro problema. Porque a gente botou um assistente pra fazer o teste antes da menina e o cara, quando afundou, ele boiou. Falou, puta, não vai dar certo, porque a menina não vai conseguir afundar por causa da densidade do líquido. Cara, e a gente não podia empurrar, porque tipo, a gente tá com a mão, a gente não pode vazar a mão na cena nem nada. Mas aí toda a menina ficou em pé, ela foi deitando, mas o efeito, na realidade, final foi ela saindo do líquido. A gente inverteu o efeito. Você lembra o nome da música, Sérgio? De Costas? Não me lembro, não. Cara, Rodox, isso aí foi 2000 e... Cara, eu também não vou lembrar. Não lembra, não lembra, tudo bem. Não, daqui a pouco eu lembro. É que eu tô com de costas pra alguma coisa, mas eu não sei se é isso. De costas para o mar? Se for de costas para o mar, é esse. Ele começa a... Tô procurando aqui que eu quero ver a banheira. O visual... Cara, esse clipe tem muito efeito, tem uns efeitos bem legais. E a gente fez uma brincadeira que a gente... E esse clipe, Monato, agora eu vou te lembrar de uma outra coisa desse clipe, que você vai lembrar agora. Você me liga, você e Sonia, a Sonia que produziu. Aí você me liga da Casa Blanca, falando assim, a Sonia me liga, fala, você é um problema na lata do negativo. Preciso que você venha a ver. Ah, é mesmo. Lembrou, né? Mas a gente incorporou o problema. Exatamente. A gente incorporou o problema como... Efeito. Um efeito. Linguagem. Um efeito que virou um efeito. Mas isso é legal no clipe, né? Porque no clipe você pode ter essa liberdade, né? É. Porque o que aconteceu? Se você botar isso num longa-metragem, num ficção, a gente já fica complicado. Uma das latas do negativo que a gente usou, a gente usou três ou quatro latas, uma das latas estava... É velada, que chama ali? É. Acho que velou. Então, ela estava velada. Só que aquilo que o Nonato falou, a gente só vê quando revela. Aí quando revelou, o Nonato... Aí a Sonia me ligou, fui eu lá para a produtora dos caras do laboratório para ver a cagada, né? Quando eu olhei, o Nonato olhou para a minha cara e começou a rir. A gente falou, fudeu. Aí a gente trocou a ideia, falou, cara, só tem uma coisa que a gente incorpora. Há esse problema no clipe inteiro. Aplicar isso como se fosse um filtro visual e aí funcionou. Funcionou. Depois teve gente copiando esse efeito. Não sabem mesmo. Esses acasos funcionam às vezes muito bem. É. Então, tem umas brincadeiras que você improvisa na hora, mas aí você tem que ter uma baita experiência para você pensar como é que você... É esse aí mesmo. É esse clipe aí mesmo. Esse mesmo. Ah, legal. porque esse clipe aí ficou... O resultado dele é muito bacana. A música é meio chatinha, mas o resultado é bacana. Mas aí o cinema, voltando a falar no cinema, o cinema tem essa coisa boa que é... que ela incorpora todas as artes assim junto, se você pensar bem. Você tem música, você tem arte. aliás, falando em música... Você tem fotografia, você tem dramaturgia, você tem... Não é à toa que é a sétima arte, né? Pois é. Nonato fez comigo a família Caim, no Canecão. É, eu vi lá. Ele que ficou brigando para ser o cameraman, que você falou, né? Não, ele foi... Ele é o diretor de fotografia, na realidade, o pessoal me zoou, porque o Val... Na realidade, foi o Nonato, o Valtinho Carvalho. Tinha mais... Tinha mais gente, eu não me lembro quem mais. Aí o pessoal... O Lula Araújo. O Lula Araújo. Aí o pessoal... O Valtinho é o... O master da direção de fotografia no mercado. Ele é o cara, tipo... É o mais velho, né? Hoje, né, Nonato? É. Ele e o Afonso Piato. Acho que o Afonso é o mais velho. Então, mas são os caras assim, são os gurus, né? E aí o pessoal falou, pô, mas o Valtinho não assinou a direção de fotografia. Eu falei, não, meu diretor de fotografia foi o Nonato, não tinha de câmera de palco. Aí o pessoal, você tá louco? Valtinho de câmera de palco. Falei, ó, o Valtinho fez amarradaço. Aí ele não tinha direção. Mas a gente era no grupo de baita fotógrafos que, cara, a gente conseguiu juntar porque é um projeto bacana. e todos queriam fazer. Muito legal. Então foi um projeto, sabe, lindo de fazer. Todo mundo... O Valtinho falou, cara, eu quero fazer. E, tipo, não tem aquela coisa de hierarquia. Era ali, cara. Eu só tinha... Eu tava com a papa da... Os papas da fotografia no set. Eu tava me divertindo ali. Eu falei, pô, sabe, é... Quem junta esses caras todos no set? Acho que só eu consegui. Que uma vez só, eu acho que só eu. Poderoso! Projeto era bom, né, Serginho? Ah, projeto... Caymmi, né? A gente... A gente gravou com o Danilo... A gente gravou com o Danilo Caymmi, Donato. É, pois é, você... Cara, como a gente riu. Na verdade, eu não vi. Você me mandou, eu não vi. Eu vi a Paula e vi... Agora, você fez um trabalho com a Nana. Com a Nana, fiz, né? Fez. Tava lá, é... Pra Caymmi, alguma coisa assim. Não sei se foi Crif. Fez. Fez. Quem dirigiu foi o... Ai, meu Deus do céu. Não se enganou, que a gente também não lembra de nome mais nenhum. É, não lembro porra nenhuma mais. Mas eu fiz sim. Ah, eu vi no teu... Agora, vem cá. Quando você jogou... O Jofre foi o diretor que você mais rodou, não? Então, o Jofre foi. O Jofre foi. E o Jofre... O Jofre... A gente virou hiper amigo. A gente frequenta uma casa do outro. Meus filhos são amigos dos filhos dele. Enfim. A gente ficou bem amigo. E a gente rodou muito, né? Eu rodei quase todos os filmes do... Eu rodei uma série também com ele. E eu só não rodei um filme dele. E os outros todos eu rodei. Dois Perdidos você rodou em Nova York, não foi? Dois Perdidos e Uma Noite Suja. E o Jofre resolveu adaptar, né? Pra Nova York. E o Jofre é um parceiro. O Jofre tem uma coisa muito legal. Porque o Jofre... Ele... Ele... O Jofre já foi... Já foi diretor de fotografia, né? Ah, não sabia. É. Ele começou com... Com a fotografia. Então, com o Jofre é muito legal. Porque ele... Ele... Aí a linguagem fica mais fácil, né? Ele entende mais. Né? E... E aí contribui também muito, né? E... Isso é muito legal. O celular tá aqui, ó. Agora... Agora rodar em Nova York. Como é que foi lá, hein? Cara, foi bom. A gente... A gente... O Jofre é muito louco, né, cara? Porque eu... É... A gente foi filmar, fazer o filme lá em Nova York. E a gente foi no verão. Aí filmamos lá. Dois semanas no filme. Tinha pouco dinheiro. A gente ficou... É... Pelas coisas. Dormindo em apartamento alugado. Todo mundo junto. Não sei o quê. Lugamos equipamento lá. Pegamos a... Equipe americana, né? Do Rio fui eu. O diretor de arte e ele. E o assistente dele. O resto da equipe era toda americana. E aí... Depois a gente voltou pro Brasil. E aí começou a fazer o filme aqui no Brasil. É... A gente fez na... Na Bering. Você lembra da Bering? Aham. A gente foi... Acho que a gente foi... A primeira equipe que filmou ali na Bering. E aí o Claudinho, que era o diretor de arte. Fez lá um... Uma construção onde os personagens moram. É... Que seria tipo uma fábrica. Uma coisa assim. Um galpão abandonado lá no... Sei lá onde. Aham. Um lugar lá. Um lugar qualquer. Nova York. No Brooklyn. Qualquer lugar. E aí... Aí foi se editar o filme e tal. Não sei o quê. E aí o Jovem achou que precisava voltar lá de novo. Para completar umas coisas. Falei... Porra, Zé. Tu tá maluco? Ele falou... Porra, não tenho dinheiro, mas vou dar um jeito. Vou pagar no meu bolso. Ele tá louco, cara. O Jovem tem essas coisas assim. E aí, cara... A gente tá bom. Aí planejamos a viagem. Quando planejamos a viagem... Os aviões batem lá no World Trade Center. Eu derrubo o World Trade Center. Então a gente foi... Uma semana depois que aconteceram os atentados terroristas. E aí, cara... A gente tem uma sequência no filme... Que é da Débora Falabella e o Roberto Montempo conversando num lugar lá no... Que aparecem as torres gêmeas lá no fundo. Eles ficam conversando. E a torre gêmea fica lá no fundo e tal. Não sei o quê. Aí... A gente voltou lá depois e não tinha mais as torres gêmeas. Pois é. Aí a gente ia agora. Aí o Zé inventou uma cena lá que eles estão mandando. Porque tinha um... Tinha um... Tinha um americano... É incrível com esse negócio, né? Eles fizeram um... Tinha uma rua... Várias coisas da demolição do World Trade Center. Uma semana depois. Já tinha assim um monte de coisa. Tinha uma peregrinação. Milhões de pessoas que iam lá. E aí tinha uns caras vendendo pedaços do World Trade Center. Tipo banquinha vendendo pedaços do World Trade Center. E aí a gente fez lá o Roberto andando por meio daquele negócio. E incorporou esse negócio no filme. E... Nossa, vou até rever esse filme. Mais um caso. Mais um caso que o acaso ajuda o filme. Eu vi esse filme. Eu vi esse filme. Não estou lembrando dessa cena de ele andando. No meio da... Também tem um tempo de pau com isso. Quando eles se conhecem. Eles vão andando. Saem do metrô. Andam no negócio. Aí corta para esse plano. Assim deles andando. E no traveling. E eles com o World Trade Center. E eles pararam. Ficam o World Trade Center no fundo. De noite. Podia ter posto em efeito. Só posto as duas torres lá de efeito. Até o pessoal. Se o avião entra ali na hora. Ia ser uma... Aí você estava rico. Você não estava aqui conversando com a gente. Você não estava aqui conversando com a gente. Ah, poderia estar. Mas com dinheiro no bolso, pelo menos. Pois é. Ô Leonardo, curiosidade, cara. Se você está lá filmando, preparou aquela luz maravilhosa e tal. O ator vira para você e fala. Porra, essa luz não me favorece. Ih, já aconteceu. Olha mesmo. Já aconteceu. Não vou dizer o nome, tá? Claro. Mas... 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 Mulher. Isso acontece. Isso acontece. Sério mesmo, querido? Sério. E aí você fala o que para a criança de Deus? Ah, você... Pô, aí você fala. Então, peraí. Vamos mexer aqui. Vamos arrumar. E contornar. Muitas vezes não é isso. Às vezes ela tem razão. Às vezes não tem. Às vezes é só uma insegurança. E aí começa a arrumar defeito porque está insegura. E às vezes realmente tem razão, né? Esse caso especificamente que eu estou me lembrando agora, ela não tinha razão nenhuma. Ela é insegurança mesmo. Eu quase que falei para ela. Minha filha, o tempo passa para todos, né? Mas aí me segurei para não falar, né? Eu já estava irritado, né? Porque vai irritando, né? E eu vou te falar, para irritar o Nonato no set tem que ser uma coisa para irritar mesmo. Porque, puta, ele conta o set. Não, é muito chato. Fica um clima, né? Fica todo mundo esperando aí. Você fica com aquele problemão em cima de você. Aí tem 20, 30 pessoas em volta. É muito chato. E a Búcia fica na mão do diretor de fotografia. Ele tem que resolver. Eu já estive uma vez com ele. Não sei se ele vai lembrar disso. A gente foi gravar um institucional na Taicon. Era um estúdio que tinha aqui na Barra da Tijuca que pegou fogo. Um estúdio bem antigo, enorme. E aí a gente estava fazendo um institucional para uma empresa da área de tabaco. E aí, tu lembra disso? Cara, estrutura grande, porque, super pronto, estúdio, cenografia no estúdio, sofá, televisão de LED. Um baita ambiente bacana. Nonato faz a fotografia toda. Equipe grande. Eu ia estar com mais de 20 pessoas no set. Porque era a gerente de comunicação da empresa de tabaco. Estamos no set, tudo pronto. A mulher não chegou. Cadê a mulher? Soninha, liga para a cliente saber o que houve. Nada da cliente dá sinal de vida. Passou uma hora, uma hora e pouco, duas horas. A mulher simplesmente falou, sabe o quê? Deu uma de... Como é que era aquele personagem de Chico Anísio? Não garavo. Alberto Roberto. Não garavo. Não garavo. Não vou gravar. Mas como assim não vai gravar? A gente está pronto no set. Está tudo montado. Estou com a equipe toda aqui, câmera aberta. Não, não vou gravar. Não estou preparada. E não gravou. Simplesmente não gravou. Prejuízo, né? O prejuízo... Não, não foi prejuízo 100% porque eu meti uma cravada na agência de publicidade, né? A agência de publicidade queria que a gente assumisse o prejuízo. Falei, não, estou com a equipe toda no set. Eu tenho o custo. Mas é assim. Você tem essas coisas. Você tem essas... Essas surpresas, assim, que você tem que... É, a última bolachinha do pacote. Uma vez, cara, uma vez eu fiz uma luz para uma atriz que foi na Justiceira. A gente conversando e conceituando o projeto. Eu não era o diretor de fotografia de frente. O diretor de fotografia de frente, o principal era o Edgar Moura. Eu era o segundo. Ainda tinha um terceiro que era para Deus. E aí a gente lá discutindo, não sei o que, começando, não sei o que. Aí o Edgar fez uns testes e tal. E aí ele botou como padrão que a gente via iluminar de baixo. A luz de baixo. A luz de enchimento teria que vir de baixo. A luz que diminuiu o contraste teria que vir de baixo. Essa luz teria que ser assim. E o beleza. Tá bom. Tá, todo mundo acordou. Tá, o Daniel? Uau, sensacional. Tá, ok e tal. Aí, tá, passaram-se dois meses. Ele foi filmar com essa atriz. Nádia, esqueci o nome dela. Aí, quem estava dirigindo era o Dentes Carvalho. Era uma mesa, ela estava num restaurante. Ele colocou um traveling 180 graus, assim. Passava atrás dela. Um personagem de frente dela, assim. Começou assim. E aí dava volta e acabava de tomar de casa do lado dela. E aí, aí eu coloquei a luz de baixo. Ficou combinado, né? Na hora, eu achei aquilo extremo. Eu fiquei pensando, porra, esse negócio foi combinado, assim. Eu vou levar esse negócio até o fim. Aí foi. Eu achei a luz que a mulher não tinha ficado muito bem, sabe? Não tinha ficado. E aí, tem um tempo, vai revelar o material, não sei o que. Pra tele-assinar, porque já era tele-assinado, Sérgio, nessa época. Aí, tele-assinou, mandaram pro Daniel. Aí, daqui a pouco, eu tô em casa, na folga, tô com o telefone. Daniel, filho. Meu filho, você enlouqueceu! Eu falei, mas que coisa, Daniel? A Nádia tá horrorosa, a mulher tá horrorosa. Você tá querendo fazer com isso. Não era a Nádia Lipe? Não. Não? Não era a Nádia, desculpa, era a Nívia Maria. Ah, Nívia Maria. A Nádia Lipe era maravilhosa também. É, você está querendo me fuder, na luz tá horror, não sei o que, não sei o que. Aí, tiveram que refazer tudo. Eu falei, pô, Daniel, desculpa aí, mas a gente combinou que vinha tudo de baixo. Não, tem que ter critério, não é assim. Aí, fui lá e fiz de novo. Mas a gente aprende, assim, né? A gente aprende apanhando. Não tem jeito. Realmente, eu tava totalmente errado com a luz ali. Mas... Cara, mas aí você corrige... Deixa eu só fazer um comentário aqui. Peraí, Paulinho. Aí, se você corrige, o cara não fala, pô, mas a gente combinou, tinha que vir de baixo. É, mas aí, sabe o que acontece? E pra ele, Daniel, aí, nesse momento, foda-se o conceito. Porque ele não quer botar um... Ele quer preservar a atriz. Eu acho que ele tá certo. Não, sim. Entendeu? E aí, eu tinha que ter... Levantado o dedo, né? Falou, tá uma merda. É, tá uma merda, mas eu fiquei... Aí dentro, né? Aí dentro, né? Eu tinha que obedecer o meu chefe maior, que era o... O Edgardo. Vou ir na questão da estética, aí eu fui. Optei errado. Optei pelo coronel e o general não gostou, né? Só um comentário rápido que eu quero fazer. Quinta-feira eu não vou gravar, tá? A luz não me favorece. O que é a luz não favorece, né? Não, eu não vou gravar. Vocês não têm noção do que é esse meio. O glamour é que nem a Paula falou. O glamour é até a página dois. Aquele papo que eu contei pra Paula, eu botei um caso aqui no dia de fotografia. Eu até gosto do cara, porque ele é meu amigo. Ele até ficou meu amigo. Eu fui fazer um filme. E não vou dizer o nome do filme, só vocês vão saber quem é o cara. E aí, no último dia de filme, a gente fez 15 noturnos, Donato. Aquelas noturnas, puta, roubada, sabe? Aquela que começa seis da tarde, vai até seis da manhã. Cara, noturno é foda, né? E aí, ela não dorme durante o dia. Eu falei, ninguém dorme durante o dia, porque tem um fuso de uma dor. Então, você vai virar no 15 dias. Aí, o último dia era uma diúdo. Dentro daquele hotel lá, naquele museu lá no Catete. Aí, estamos rodando lá. Aí, eu estou vendo... E o diretor de fotografia foi o diretor que estressou a galera da maquina, de plenicista e maquinista que você conhece bem como é que a galera funciona. Esse é teu time, né? E os caras não aguentavam mais o diretor de fotografia, porque ele fazia esvaziar todo o caminhão todos os dias. Esvaziava tudo, acendia tudo. Aí, depois que ele acendia tudo, ele vinha apagando. Aí, que ele vinha fazendo a luz. Era a escola dele. Eu até entendi o conceito da coisa. Mas, é uma coisa em tanho, né? Você já viu o tamanho da luz. Desde ver, esse cara... Eu já pensei nisso, sabia? Nesse método. Mas, eu acho que tinha que inventar um refletor que projetasse sombra e não projetasse luz. Porque aí, você clareava tudo. Depois, ia botando sombra ali, sombra aqui, sombra ali, sombra aqui. E aí, desenhando com as sombras, né? Esse é o conceito do cara. Exatamente isso. A escola dele é essa. Ele expleta o ambiente e depois ele vem puxando a nuance que ele quer fazer. Eu falei, puta, perfeito o raciocínio. Só que ele gerava aquele outro problema. Quando tu estava no teu enquadramento lá, olha lá aquela luz que está apagada abasando no... Aí, começa o outro problema, né? Tem que latir naquela... Tira aquela luz que está apagada. Ou seja, 15 dias assim. Aí, no último dia de filmagem, tem uma cena que é um carrinho, escadaria. O ator e a atriz estavam num platôzinho mais alto assim. Escada para cá. E a gente está aqui. A câmera fica chupada para cá e a escada aqui. E eu estou vendo um movimento de maquinistas. E o galera é meio tenso. Eu falei, tem merda acontecendo. E como eu já estava amigo dos caras, eu falei, olha, o que vocês estão aprontando? Vocês vão fazer alguma merda. Vocês estão com cara que vão fazer merda. Aí, eles falaram assim, Sérgio, olha a cena do dia, outra cena do filme, não vamos derrubar o diretor de fotografia hoje. O diretor de fotografia de um longa normal brasileiro, ele trabalha... Ele comanda mais... Dez, doze pessoas na equipe dele. Equipe dele. A minha. Eu tenho um foquista, tenho o segundo assistente de câmera, que é o foquista, é o primeiro... O foquista primeiro é o mesmo. Tenho o segundo, tenho o... Tenho o vídeo assiste, aí tem... O eletricista-chefe, que é o gaffer, ele deve ter dois ou três ajudantes, e o maquinista, que também deve ter dois ou três. Então, é isso. Uma equipe que você comanda. Se você tem que ser, tem que saber como andar, tem que aprender a como andar. Exatamente. Você tem que... Porque você depende de todo mundo. se você não vira o líder dos caras, em todos os sentidos, você não... Se não tiver a equipe... E é uma galera, é a primeira a chegar no sete, é a última e reborda. É ótimo que... Os caras ralam... Os caras gostam de você, eles fazem tudo. Eles sugerem coisas, enfim... Não, o Nonato, tipo assim, é o que eu falei, eu já rodei com ele algumas vezes. E tipo, todos os caras de equipe dele, todos rodam com ele rindo, o tempo todo. Tipo, tem uns que não... Só do Romano, o cara já sabe o que tem que fazer. É, eu acho que tem que ser feliz, né? A gente tem que ser feliz, mas vai trabalhar. O trabalho de cara pra cima. Então, se trabalhar com raiva, não dá, né, cara? Não dá. Ninguém vai gostar. Não dá. Mas por isso que o sete de filmagem com ele é risado o tempo todo. Ele tá quieto, porque hoje ele tá meio travado, mas ele... Ele não tá querendo falar besteira. Ele hoje tá... Eu não tô com o sete. Eu não tô com o sete. O sete, eu sou mais... É, esse povo, quando liga a câmera pra eles, eles não gostam. Ele tá atrás da câmera. Atrás da câmera é outra pessoa. É, o sete é mais o meu... Mas você era assim também, cara. Você tá soltando agora. É, eu sou cara de pau, mas o Nonato também se solta, porque ele tá quieto. No começo também. Você vê os nossos vídeos antigos, aí a gente também vê essa conversinha, ah, que eu prefiro ficar atrás. Agora, olha aí, Atrás da câmera é muito mais divertido. Ó, Nonato, se você tivesse que escolher um filme desses seus... Desses seus filmes, qual seria o... Ah, eu tenho vários filmes que eu gosto. Não escolheria um só, não. É, porque tem... Do Jofre, do Jofre eu gosto de todos. Todos. Eu fiz um filme com o Sérgio Vezende, agora, que eu gostei muito, que foi o... O Paciente, que é a história do... da morte do Tanqueiro do Neves, né? O Tanqueiro do Neves. Não sei se você viram. Eu não vi ainda. Não, não vi ainda. Putz, é muito legal esse filme. Esse filme é muito legal, porque é a história do... O que aconteceu na operação do Tanqueiro? Teve um... Teve um... Um escritor, que eu não vou lembrar do nome dele agora, escreveu um livro, ele pegou todos os... prontuários, porque os prontuários médicos, eles são... eles são registrados, né? Assim, sei lá, com registro a... Bom, enfim, eles são registrados de alguma maneira em algum lugar oficial. E aí, ele pegou todos os prontuários e aí viu o que aconteceu realmente na morte do Tanqueiro e escreveu um livro sobre a grande cagada médica que foi a morte do Tanqueiro. e o filme do Sérgio Rezende, O Paciente, é exatamente o momento um dia antes, dois dias antes que ele vai internado e aí tem o processo todo até a morte dele. O filme acaba. Pô, é muito legal o filme, cara. É com o alto ou baixo que ele faz no Tanqueiro de Neves. É um filme bem legal. É difícil falar qual o filme que eu mais gostei. Tem vários filmes que eu gosto muito, assim, bastante. Mas o de... Vamos pensar no filme resultado de rodar. O filme que você mais gostou de rodar. Tem algum, assim, que você fala, esse filme foi do cacete pelos desafios, a diversão, ou seja lá o que for, ou a equipe. Estou pegando a onda na pergunta do Paulo Roberto. É, eu sei, entendi, mas é porque, assim, quando eu gosto do projeto e me empolgo, assim, eu... Não sei, tem vários filmes que eu tenho essa sensação, né, de prazer de fazer, de ter feito. Tem vários. É difícil dizer, assim, qual, né? É, porque cada filme é uma história, né? Tipo, eu tive em sete também, eu fiz mais de... Eu fiz uns 22, 23 filmes. Eu sou um fotógrafo que eu gosto de... Quando eu gosto do filme, assim, eu visto a camisa do filme, assim, às vezes eu... Eu acho que o meu trabalho é super importante, tento fazê-lo o melhor possível, mas eu torço tanto pro filme se dar bem que eu começo a... No set, eu começo a ajudar o diretor, sabe? Pô, faz assim, faz com a câmera assim, mexe ela assim, coloca assim, faz não sei o quê, porque eu... Aí começa a saída um pouco... Porque... É tão difícil, assim, dizer qual foi o filme. É porque você tem... Quais filmes que me fizeram sentir isso, né? É porque você busca o lado criativo, né, também. O Nonato é daquele cara, tipo assim, ele fez projetos... Como eu já falei, ele fez alguns projetos comigo. Ele é um cara que tá sempre acrescentando, tipo assim, às vezes tá pensando, pô, vamos rodar assim, 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 aí ele falou, pô, mas por que a gente não faz assim, assim, assado, faz desse modo... Entendeu? A gente faz um brainstorm buscando o melhor resultado pro negócio. e às vezes ele fala assim, tipo assim, pô, Nonato, não tem grana pra luz, o que você precisa de luz? Aí ele faz um setup básico e depois ele fala, puta, vê se você consegue mais isso, mais isso e mais isso. Aí se você tem uma pessoa de produção boa, às vezes ela consegue, que aí você começa a ter as parcerias no mercado ou aí, ó, não consegui isso, mas consegui aquilo, aí ele fala, pô, isso aqui já me... Entendeu? A gente também tenta comprar a ideia dele pra tentar dar o melhor possível pra ele fazer o que ele tá pensando. Então é uma... uma baita de uma publicidade que você rola em produção. Porque com dinheiro é mole, mas nunca tem dinheiro. mas quando você se envolve no projeto, que nem você falou, Nonato, você... Aí não tem saída, né, meu? Você começa a olhar, você traz e fala, não, isso a brincadeira é minha, aí não tem jeito, não tem jeito. Não tem mesmo como escolher, né, cara? É, é isso aí, não tem porque você... é aquele negócio que eu tava falando, você começa a se divertir, né? É. Aí, vira prazer, né? Nonato, e quais os grandes projetos novos que você tem? Você falou que tá com alguma coisa, mas tá pronta pra entrar na Netflix? ou... não, 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 não tem nada pronto, né? Tem cinco meses que a gente parou, né? Aí, a gente parou. Eu tinha uma novela pra fazer, que espero que ainda tenha, porque esse projeto vai existir ainda. É... Eu tenho um projeto na Netflix, é tudo pro ano que vem. E ontem me chamaram pra fazer um documentário subtablado. Ah, maneiro. E é legal, né? Eu acho bem interessante. Pô, o Tablado é um tema bacana. Pô, eu fiquei bem empolgado, eu acho muito legal. O Tablado é um teatro, o Tablado aí do Rio. É, é, mas eles estão captando, né? Eles me orçaram. Mas é legal, hein? É, e... O Tablado é muito legal, né? Porque o Tablado, pô, o Tablado vai fazer 100 anos, o Tablado lançou todos esses atores, todos que a gente tava falando aqui. É isso que ia falar. Escola de todos, né? E aí, eu fiquei empolgado, achei muito legal. Falei, pô, é um baita tema bacana. É, no princípio é isso que eu tenho pra fazer. Ah, e tem um logo também do, que tá, né? Tá na Síria, mas aí tá, a Síria tá parada, né? Nessa confusão toda, que é um filme chamado Mensageiro, do Wagner Assis, que também tá lá pra sair. E é isso. Enquanto isso... Tem um monte de coisa pra fazer. É, eu tô gastando o meu dinheiro todo, né? Porque... É tudo projeto, não tenho... Eu não tenho... Eu sou freelancer, né? Exatamente. Mas o ano também acabou, né? Pois é, cara. Também desenho, em outubro... Que ano, né, cara? Que ano, cara? Esse ano ficou... Ficou pra história, né? É a esperança que pelo menos pré-produção começasse esse ano ainda pra eles, porque a galera tá toda parada. Mas rola, assim, final de ano, produção? O negro não para? O ator não para? Para, janeiro é um mês quente. É cinema... Não só de calor, né? Não só de calor. Um mês quente de trabalho. Sempre foi. Mas... Eu não sei agora como é que será, não. Não sei. Cinema não tem muito... Porque cinema você depende muito de agenda também, de ator. Cinema não tem nada. O negócio vai ser série, né? Ou então filme pra... Pra Netflix, né? É, que na real as produtores... As produtores... Streaming, né? Streaming em geral. É, porque você vê, por exemplo, a Paula tava conversando sobre isso aqui, né? A LC, por exemplo, ela deu essa virada de chave. Antes era basicamente cinema, né? Ela agora não. Ela tá com doc, ela tá com série para TV. E, tipo, ela abriu o leque. Ela tá produzindo... Ela tá com um projeto lá. E, tipo, uma mesma história. Tipo, esperando grana, né? Mas ela disse que saiu três projetos agora durante a pandemia pra rodar. Bate lá, bate lá. Liga pra Paula. Mas quando vai rodar é aquela história, né? Quando vai rodar. Mas já tem o papo de começar a rodar em estúdio, né? Adaptar algumas coisas pra rodar dentro de estúdio, equipes menores, coisa e tal. Cara, enquanto não sair a vacina, eu acho que... Vai ficar nesse ramo, né? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Acho que vai ter muito projeto ter que ser adaptado pra tentar viabilizar dentro do estúdio com o ambiente mais controlado por si. E rodar. Não pode ficar parado, né? Senhores, vamos pousar o avião? Vamos. Opa! Vai ter que zoar a ponte aérea. É, já estamos. Nossa ponte aérea já deu, já fomos pro Rio e voltamos uma vez. Já estendeu a terra. E voltamos, né? Para aqui em São Paulo. A gente fica mentindo pro convidado que é só um tempo de ponte aérea. Não fala pra onde ela vai, né? Mas, ó, depois que o cara ligou a câmera, não tem saída, meu. Tem que... Fogou o avião. Depois que entrou, já era, né? Essa é a ponte aérea, mas não é Rio e São Paulo. Ah, é Rio e São Paulo, mas... A gente fez outro dia uma Rio e Porto Alegre. Pois é, mas pelo tempo não é Rio e São Paulo, né? Não é, já foi. Mas pegou trânsito lá em Congonhas e tá rodando lá em Santos ainda. Bom, gente, espero que espremendo a laranja saia alguma coisa aí. Sai! Como vai, lógica! Tem um editor bom, tem um editor bom que ele faz mais fácil. O editor é bom. Então, vamos lá. Leonardo, muito obrigado por ter ficado com a gente aqui. Prazerzaço, bom papo. Aprendi um pouco de fotografia, porque ainda tô na fase da pipoca e a Coca-Cola, entendeu? Grande abraço, querido. Obrigado, gente, obrigado, viu? A gente se fala na batalha. Ah, senhores, para a luz. Tchau, tchau. Obrigadaço. Um abraço. Foi um prazer, obrigado. Foi um prazer nosso, obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado por assistir.